Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Flávio de novo na área para mais um vídeo aqui no canal Perna do Vento. Pessoal, o que vocês vão ver nesse vídeo aqui é épico, tá? Cara, eu não sei onde que estava a cabeça dos desenvolvedores, quando eles fizeram esse tipo de curva, vou botar aqui no simulador. Mas tudo bem, papel aqui nosso aqui é só mostrar o que foi feito. E o seu papel é colocar aqui nos comentários o que você achou. Então ó, já senta a bicuda no like, cola comigo, que lá vem bizarrice. Pra começar de pé direito esse vídeo aqui, mano, de pé direito, nós vamos começar mostrando nada mais, nada menos que isso aqui, mano. Isso aqui ó, é isso aí mesmo que você tá vendo, pô. Ó, vou até dar um zoom aqui pra você entender aí a proporção da coisa, mano. Isso aqui é uma privada voadora, olha só o nível que nós chegamos no simulador, mano. É, e aí ó, vamos tentar, ela decola, ela decola e pousa, vamos tentar dar flap aqui, ó. Quando você dá flap, ele dá um barulho da descarga na privada, vai ver. Vamos acelerar aqui pra vocês verem o troço voando, mano. Vamos colocar aqui de frente, ó. De potência. Vamos ver o que vai dar isso aí, mano. Vamos alinhar aqui na, na, ó. Ó, ó pra vocês verem, véi. Eu fico pensando onde que tava a cabeça do desenvolvedor quando ele fez isso aqui, irmão. O desafio aqui é tentar decolar e pousar essa privada, hein. Cara, olha pra você ver, que doideira. Deixa eu ver se já dá pra decolar já. Olha pra você ver que doideira, véi. Não sei se eu tô apertando alguma coisa errada aqui, ó, se faltou. É porque eu nunca, nunca pilotei uma privada. Vocês me desculpem aí, tá? Ó, pegou velocidadezinha aí, vamos ver se vai. Ó. Vamos ver se vai decolar. Ah, bicha merda, doideira. Olha aí, a Ravonha. Ó, pra você ver, cara. Vamos fazer aqui a, o circuito de tráfego padrão. Rapaz, eu vou te falar, viu. Pra você que quer se aventurar com a privada voadora, os links estão aqui pra download, tá? Do que você pode baixar aí. Pra que você possa ser o, o cagão voador, tá? Você agora pode, é, defecar e voar ao mesmo tempo, ó. É, simular aqui, né, uma bela de uma cagada, né? Olha aí que legal. Olha que bacana. Ó, salva de palmas pro desenvolvedor aí, que ele... Esse cara é bravo aí, véi. Obrigado aí, véi. Tudo que faltava pro simulador era o, uma privada voadora. Agora você pode lançar aí o bidê voador, a banheira voadora. Não, tá precisando aqui no simulador aqui. É, é um tempo que você gastou aqui muito produtivo pra fazer isso aqui, meu querido. Tá de parabéns aí. Salva de palmas pra você, que você é bravo demais. Como é que pousa aqui? Vamos botar o HDG aqui, ó, em 200. Vamos dar flap. Vocês acham que é fácil pilotar uma privada? Testa aí depois, irmão. E eu quero que vocês coloquem nos comentários o que vocês acham sobre isso. E aí depois você me fala, Flavão, né? Você não dá a mínima pra simulação, Flavão. Cadê essa turma? Será que já falaram com o desenvolvedor sobre isso aí? Ah, eu quero o comentário de vocês aí. Não dá nem pra pousar esse negócio aqui não, mano. Vamos ver aqui se a gente consegue reduzir a velocidade aqui pra pousar. Puta, o cara não consegue pilotar uma privada? Vai conseguir pilotar um Cessna, será? Bora, bicho. Vamos ver se a gente consegue pousar aqui, ó. Em segurança. Não dá. Nunca pilotei uma privada, vocês me desculpem. Não tenho experiência em fazer tanta cagada. Ó, ó, ó. Ó, aí pousamos aqui, ó. Foi em segurança, mano. Pousamos, vamos ver como é que para ela. Ó, vamos ver como é que para. Não sei como é que para. E aí, vocês acham que parou por aí? Não, tem mais. Ó lá. Aí, ó. Bidei em solo, né? Ok, ó. Vamos depois fazer a frasologia lá, né? Falando que nós pousamos a privada. E eu vou trazer para vocês aqui outra coisa, no mínimo curiosa. Tá bom? Então, ó, se liga aí que eu já vou carregar aqui já para mostrar para vocês. Estão preparados? Olha só, com vocês, com vocês apresento o barco voador. Barco voador, mano. Ai, é sério, mano. Quando eu acho que uma privada voadora já é coisa demais para a minha cabeça, os caras botam aí para mim o barco voador. Vamos dar um Ctrl E nele aqui, porque eu não faço ideia como que liga esse negócio. Olha lá. Clear prop. Aí ele começa um barulho de onda, mano. É sério. O cara que fez isso aqui, o cara estava no mínimo chapado, né, mano? Mas vamos lá. Vamos colocar aqui para andar aqui. Vamos fazer um táxi. Vamos fazer um táxi. A gente vai ver se a gente consegue decolar e pousar isso aqui. Mano, é um desafio aí, mano. Ó. Eu botei aqui porque ela voa mesmo, de verdade, cara. Só que ela anda de trás, de descosta, mano. Ela anda de ré, mano. Vai vendo isso aí. Ah, não era tão bizarro o barco voador. Agora o barco vai ter que andar de ré. Olha aí. Decolamos, ó. Ó, vamos pegar a pro aqui, ó. Puta merda. Caraca, eu vou te falar, mano, o que os caras inventam, mano. Olha isso. É um barco voador, mano. É, ó. Ele é meio ruim de virar aqui, ó. Lógico, pô, né. Não tem leme aqui, não tem... Profundou, aí lerou. Não tem nada isso aqui. Isso aqui é doideira, mano. Ó, isso aqui é doideira, né. O cara que fez isso aqui, o cara estava chapado, mano. Não, não. Salva de palma pro desenvolvedor que fez isso aqui. Salva de palma pro cara que ele é drago, hein. O cara é bom, hein. Olha só. Fico pensando o que essa turma faz durante a semana. Não, os caras não trabalham, não, mano. Olha lá. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui um pouso. Pousando... Já pousamos 380, né. Já pousamos 77. Agora nós vamos pousar um barco, né. Um barco voador. Aqui. E esse daqui não tem problema, caso você não consiga pousar, né. Porque aí você vai pra água. E aí, véi. É só alegria, né. Você coloca ele aonde ele deveria estar, né. Aí você me pergunta. E na água funciona? Eu acho que sim. Mas ele só anda descosta. Ó, vamos pousar aqui, ó. Vamos fazer dentro da marca de mil, ó. Pra ficar bonitinho. Vamos lá na água agora, pra vocês verem. O que é isso aqui na água? Só piora, tá, galera. Só piora. Isso aqui é coisa louca mesmo, viu, véi. Eita, galera que pega no meu pé aí. Eu quero saber o que... Coloca aqui nos comentários o que a turma acha disso aqui, irmão. O próximo que eu vou mostrar pra vocês... Vou só aqui na água aqui, pra testar isso aqui na água. O próximo que eu vou mostrar pra vocês... Diria, sim, que é o menos bizarro. É o menos bizarro, tá. E talvez seja o mais divertido. Vocês aí já viram a capa aí, já sabem do que se trata. Mas olha isso aqui, ó. Olha aí, pronto. Tamo na água, ó. Ele navega aqui, ó. De boa. Você pode velejar com sua família aqui nos finais de semana. Botar a NAC pra poder fazer um passeio aqui na Baía de Guanabara. Aqui no riozinho, ó. Ei, beleza. Vê o pão de açúcar, vê as paisagens. Olha aí. E aí, se você quiser voar, né, você pode simplesmente decolar aqui da água e fazer um passeio muito bem. Dá pra fazer uma revoada isso aqui, né. Fazer um Rio São Paulo de barco que voa. Imagina um trem desse. Olha só. Olha só. Isso aqui vai ser uma aeronave homologada na companhia virtual Passamedo. Tá? Isso aqui pode ficar tranquilo que vai ser homologada na Passamedo. Você vai poder voar esse barco que voa ou velejar nos finais de semana. Fechou? Então chega de bizarris. Vamos mostrar outra coisa. Essa aqui eu garanto pra vocês que é bizarro, mas é divertido e vocês vão gostar. Segura aí. Bom, rapaziada. O que vocês vão ver agora é no mínimo diferente. Criativo. Isso a gente não pode negar. O cara que fez isso aqui, sim, ele merece uma salva de palmas. Mas esse cara aqui, eu acho que ele gastou um pouco mais de tempo. E o cara foi muito criativo. Olha só o que vocês vão ver agora. Nada mais nada menos do que um avião de papelão. Olha a criatividade que o cara teve, mano. Ele colocou aqui nas asas o símbolo que me parece ser o símbolo da Skull. Tá? Colocou aqui, ó, que, né, não sei se é porque não pode chover em cima dele. Será que pode chover? A gente vai testar aqui agora. Tá? Colocou as asas aqui, ó. Os ailerons estão remendados com fita durex. Olha que criativo que o cara foi. Fita durex de um lado, fita durex do outro. Os profundores aí também com durex e tudo se movimenta, galera. Olha só. Vou mexer aqui, ó. Ailerons, ó. Profundor. Leme. Olha lá. Olha o leme mexendo aí. Ó, o cara mexe tudo. Aqui dentro da aeronave, você tem um painel dificílimo de lidar, né? Em que você tem aqui, ó, o L... Isso aqui eu acho que é velocidade, né? A Master, né? A Master aqui, os aviônicos devem ser. Os magnetos. E um botão muito interessante que vocês já vão ver pra que ele funciona já já. Vamos decolar ela aqui? Então vamos lá. Vamos dar potência na bichinha? E, ó, isso daqui eu garanto pra você algumas horas aí de diversão. Porque isso aqui é muito gostosinho de voar. Esse aqui é o mais bacaninho. Esse daqui é divertido. Esse aqui o Sumi até falou lá pra gente fazer uma revoada aqui no canal. Só com esse bichinho aqui. Esse aqui é divertido, ó. Você consegue fazer, ó. Muitas manobras. Não pode deixar cair no chão. Se você deixar cair no chão, não era uma vez. Ó. Esse aqui você consegue fazer uns negócios divertidos, ó. Ó. Ó, o loop. Ó, o bicho, velho. É, ó. Vamos fazer umas manobras aqui com ele aqui. Ó lá. Tá vendo? Isso aqui é facinho de lidar com ele, ó. Olha. Olha que belezinha. E aí, ó. Eu vou mostrar pra vocês pra que serve aquele botão lá. Quando você vem aqui, ó. E clica em Smoke. Olha o que que acontece. Ele solta fumaça. Só que o problema é que eu acho que o desenvolvedor, mano, ele tava junto com o cara da privada no dia que ele foi fazer esse avião aqui. Ele falou, pô, vamos fazer um negócio que remeta a uma cagada muito grande. Aí ele botou o rosto de papel higiênico aí. Parabéns pro desenvolvedor. Tudo novo, né? Parabéns. Os caras são muito bravos. Olha aí, ó. Ainda vai ver a fumacinha aí, ó. É um avião de alta performance. Olha, olha aí, ó. Você pode brincar com ele aí à vontade, tá? Que o bicho é quase que inquebrável. Ele cai às vezes, vira de ponta a cabeça aqui, que vira um inferno. Ai! Aí, ó. Falei, mano. Ah, esse aqui não dá pra recuperar mais, não, ó. Deixa eu ver. Não, vai ter que começar tudo de novo. Não pode deixar cair o bichinho. Nós somos ruins nesse troço. Vou pausar e vou voltar de novo pra gente continuar aqui com a saga. Bom, vamos lá. Vamos botar ele pra voar de novo, porque eu quero... Fui desafiado pelo Sub-Z aí a pousar esse avião aqui. Aqui no Dumont. Ele deve ser muito difícil, né? Ó, vamos fazer a decolagem americana do Sub-Z aí, ó. Pra quem não conhece ainda. Ó, a decolagem americana é difícil, bicho. Ó, vamos fazer a decolagem americana aí. E aí a gente vai lá e prepara pra fazer o pouso. Ó, a decolagem americana aí, ó. Pra quem assistiu a live lá pro Sub-Z, o bicho é gruto, ó. Decolagem americana. Vamos lá. Ó, o bicho velho bravo. Rapaz, eu vou falar pra vocês de coração, esse aqui é divertidinho. Esse daqui é bacana, acho que vale a pena vocês baixarem, tá? Eu vou deixar o link dos três aí pra vocês baixarem aí na descrição, tá? Pra vocês poderem brincar depois aí. Ó, vamos alinhar aqui, ó. Pra gente tentar fazer um pouso aqui. Vamos fazer um pouso pra tirar aquela onda, né? Com o Sub-Z, né? Ó. Ó, vamos ver aqui um pouso legal aqui. Dá pra fazer lambança. Ó. Vou fazer o looping. Opa, Sub-Z, ó. E aí vamos, ó, 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 ó. É, ó. Esse aqui é brabo, hein, Sub-Z? Ó. Mais um. E agora corta o motor. Ó. Faz a pirueta. Ih, opa. Deu ruim, Sub-Z. Vou tentar de novo. Ó, o desafio vai ser então, vai ser decolar o bicho. Fazer um duplo capado e pousar. Vai ser fazer um duplo capado e pousar. Ó, é. Só pra ter um gostinho, né? De encostar um pezinho no chão. Vamos lá. Ó, ó. Vamos ver. Ó, ó. Ó. Ih, de novo. Não deu certo. Mais uma. Bora pra mais uma. Ó. Potência. O bicho, ele é levinho, rapaz. Ele é bom pra fazer manobra. Mas se for fazer manobra, ele não faz muito troço do chão igual eu tô fazendo aqui, não. Senão você vai com ele na lona. Acho que o vento tá empurrando aqui, ó. É, ó. Vamos ver. Ó. Aqui você pode ficar com ele, né, mano? Ó. Ó. Bem direitinho agora, ó. Ó, sub-ze. Ó. 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 É. Bicho velho brabo Então não pode ir na... Não pode ir na água Até pra frear o bicho tem que ser com cuidado, hein Agora vamos testar ele na água Vamos ver o que acontece lá, peraí, pô Vamos para os testes Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó Colocar chuva Vamos tirar aqui o tempo real E vamos colocar aqui Uma tempestade Pra ver como que ele se adapta Olha Tem tempestade aí, mano Chovendo, hein Bom, dá pra ver aí já, né Que o bicho... Olha, tá querendo parar, será? Ele é a prova d'água, hein É a prova d'água Tá muito bem feitinho, né, mano Os caras caprichados Vamos ver Vamos decolar daqui de dentro agora Ó Olha Vamos tirar a flepe aqui pra ver Não adianta, né Olha, rapaz O bicho é bruto demais, velho Ó, ele ligou na água Já dá pra saber que Agora eu queria testar Com o vento, mano O que que o vento faz Com um avião de papel Desse daqui, mano Ó Cara, isso aqui Dá pra brincar, hein Ó Vamos ver Eita caramba Não dá pra ver nada aqui, velho Pra você jogar ele na água E dois pra mim Eu quero testar agora Com o vento Eu quero ver o que que o vento faz Porque é capaz de fazer com ele Vamos dar um Vamos colocar uma pitada de emoção aqui Vamos ver aqui, ó Vento Meu Jesus amado Olha Ele fica incontrolável, mano Ó Vamos tentar voar A favor do vento aqui, ó A favor do vento a gente consegue, ó Olha Ele tá voando Ó, pra cá A gente não consegue ir, ó Olha o contra Ele vai voando, cara Ih, caraca, mano Se já era difícil Agora ficou incontrolável, bichinho Agora tem esse lado aqui Nós conseguimos, ó Vamos limpar o tempo aqui de novo Pera aí Pra gente ver melhor Não, vamos limpar aqui, ó Vamos limpar o tempo Pera aí Aí, céu claro Vamos colocar o vento Olha o que que o vento faz com ele, mano Você é louco, cachoeira Olha lá Fica incontrolável, mano Ó Desse jeito aqui Nós chegamos Nós fazemos uma ponte aérea com ele, hein Olha lá Virou um helicóptero agora, ó O outro lado Não, o vento tá levando ele legal, ó Ele não para, quer ver, ó Ó, ó Ele não para, ó Que loucura, mano Vamos iniciar lá Na verdade Eu vou fazer só mais um golzinho lá Pra brincar Só mais um pouquinho com ele lá, vai Só mais um pouquinho Sem vento Ó, vamos lá Vou dar um pouquinho de vento aqui, ó Só pra vocês verem o solo O que que acontece Vou colocar vento aqui, ó Ó Vou colocando Vou colocando vento É, não chega Vou colocar o vento pro outro lado agora, ó Olha, velho Ó Vamos tirar vento, velho Vamos tirar vento Não, não dá, velho Ele é muito sensível ao vento Pera Ó Agora zerei o vento Tá? Tá sem vento Eu acho que ele vai ser mais Mais gostosinho de voar sem vento Ó Sem vento ele vai direitinho, ó É Sem vento é melhor Tá bacana Ó A gente consegue fazer agora um pouso perfeito com ele, ó Dá um bichinho muito leve, cara Muito leve Ó O loop perfeito Faz as filhuletas E pousa Bom, galera Quero que você coloque aqui no comentário, mano O que que você achou Dessas invenções aí, né Do que tem Só pra lembrar vocês Tudo isso daqui Você não acha no Marketplace Você acha lá no site FlightSync.to Vou deixar os links aqui embaixo Caso você queira Baixar pra conhecer Brincar e se distrair aí um pouco Os links vão estar aqui embaixo Lembrando a vocês Que todas as terças-feiras A gente tem Live Aqui no canal E vou deixar um vídeo aqui Pra vocês assistirem Né Um vídeo bem bacana Nessa linha aqui De coisas engraçadas Que você precisa assistir Se você não assistiu ainda Dá um assistido nesse vídeo aqui Eu tenho certeza Que você vai gostar pra caramba Um pequeno abraço pra vocês Até o próximo vídeo E fui! Tchau 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 Tchau